Meus amigos de Garapé Grande, é com muita alegria que anuncio a visita do governador Flávio Dino ao nosso município. Juntamente com o grande amigo desta terra, deputado Everton e a deputada Elisiane, nossos futuros senadores, se Deus quiser. Aqui faremos uma grande caminhada pelas ruas da nossa cidade no dia 13, próxima quinta-feira, às 14h, com a concentração no bairro Mutirão, ao lado do posto Vieira. Convido a todos os amigos igarapé-grandenses a fazer parte desta grande demonstração de apoio pelo futuro do nosso estado. Faço este convite em nome de todos os vereadores e do nosso grupo político. Espero contar com a sua presença. Muito obrigado. Um abraço a todos.